E nós temos aí uma nova estratégia para prevenção e, olha o desafio, eliminação dos casos de câncer do colo do útero foi lançada pelo Ministério da Saúde e prevê uma nova tecnologia para detectar o vírus HPV. E é sobre isso que eu converso agora com o oncologista, o doutor Juliano Rodrigues da Cunha, que está aqui comigo. Juliano, obrigada por ter aceitado meu convite, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu vi essa notícia e ela é muito importante, né? Porque abre aí principalmente a questão do zerar os casos de câncer do colo do útero. Que estratégia é essa? O que está previsto? Essa é uma proposta audaciosa que a gente já vê da Organização Mundial de Saúde para a erradicação do câncer de colo de útero no mundo. E mais de 200 países aderiram aí a essa campanha e cada um com as suas estratégias. O que mudou para a gente nesse momento, né? A inclusão de um novo teste, que é a testagem do HPV, né? RT-PCR. O que se faz? Avalia-se se aquela paciente tem os tipos de HPV que são mais relacionados ao câncer de colo do útero. Nós sabemos que o câncer de colo do útero é uma doença evitável e que ela é causada em mais de 99% aí, vamos falar aí, das vezes, por causa do HPV. Então, se a gente testa as mulheres e essas mulheres têm um HPV que seja oncogênico, capaz de desenvolver o câncer ao longo da vida, essas mulheres vão ser rastreadas de uma forma mais seriada e a gente também consegue tratar as lesões precursoras, porque esse câncer não surge do dia para a noite. Ele leva anos com células um pouquinho alteradas até com que essa célula se torne uma célula cancerígena. Se a gente trata e cuida dessas mulheres nessa linha de tempo aí, a gente consegue eliminar a doença sem que ela chegue a acontecer. O teste, esse teste, pela proposta, seria disponibilizado para o SUS, o que facilitaria esse diagnóstico precoce? Sim. O que a gente faz hoje é o rastreamento através do Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, onde a gente retira um pouquinho de célula e vê se aquelas células estão alteradas. O que a gente está indo é um pouco antes agora. A gente quer saber, não se aquelas células estão alteradas, mas se as células, se aquela mulher tem um HPV. Antes de acontecer a alteração, o que isso facilita? Facilita com que eu vou cuidar dessa mulher muito antes de aparecer uma lesão precursora e que a lesão precursora pode vir a desenvolver um câncer. Então a estratégia é a partir dos 25 anos até os 64, pelo Ministério da Saúde, essas mulheres vão ser rastreadas em relação à presença ou não do HPV. Se ela tem um HPV, ela vai ser encaminhada para aí sim fazer a pesquisa da citologia oncótica do Papa Nicolau convencional. E se ela tem um teste de HPV negativo, ela vai repetir esse novo teste daqui cinco anos. Aí nós temos o teste, isso vai ser um desafio, né, para colocar. E nós temos a vacinação também, que é tão importante, não é? Nós, o trabalho de erradicação do câncer de colo uterino tem seguido três linhas. A vacinação, né, meninas e meninos a partir dos nove anos de idade. A idade ideal é de nove a quatorze, mas pode se estender, principalmente em casos de pessoas imunossuprimidas, tá, as mulheres imunossuprimidas. Então, a vacinação, ela melhora a defesa do organismo e essa defesa mais eficiente vai impedir o desenvolvimento aí do HPV, vai combater esse HPV se essa paciente vir a ter algum dia. A outra é o Papa Nicolau, que a gente checa se essas células estão alteradas. E a outra é tratar as lesões precursoras. Antes dessa lesão virar câncer, a gente consegue tratar. Então, são três aí as bases para a gente tentar aí chegar nessa proposta audaciosa e possível, que é a erradicação do câncer de colo de útero. Precisa funcionar. É, precisa funcionar. Eu vou chamar o doutor Juliano junto com você, né, porque ele está falando aqui sobre a vacinação. E claro que a gente quer saber justamente como é que está essa vacinação aqui em Uberlândia. Depois eu converso com o doutor Juliano para saber no país como é que está isso. Porque a gente sabe que existe aí uma não, digamos assim, uma não adesão a essa vacina, né, doutor Juliano? Eu vou chamar a Tânia Costa agora, que tem mais informações para a gente, sobre a vacinação contra o HPV aqui em Uberlândia. As unidades de saúde oferecem a vacina, né, Tânia? Bom dia para você. Bom dia, Mônica, a você e a todos. Sim, as unidades oferecem a vacina, mas o que as autoridades de saúde percebem é que pode existir uma certa resistência, né, algumas vezes a questão de informação e a gente quer colaborar para mudar esse cenário. Mas para você ter uma ideia, Mônica, do público-alvo de 56.350 crianças e adolescentes que deveriam aí tomar essa vacina, 37.754 que estão com o esquema vacinal completo. Estamos falando de duas doses, né, até aí de 9 a 14 anos para as meninas, de 11 a 14 para os meninos, conforme diz a legislação. Isso quer dizer o quê? 67% das pessoas que deveriam estar imunizadas. E o Ministério da Saúde preconiza o seguinte, tem que ser 80%, né, no mínimo essa cobertura vacinal. Bom, a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, ela falou com a gente sobre esse assunto. Vamos dar uma conferida no que ela disse? Essa vacina, o que a gente precisa de entender é que ela é uma vacina contra o câncer. Hoje, nós temos uma vacina que previne o câncer, que é um câncer no colo do útero, que é principal, principalmente no colo do útero, que é a terceira maior causa de óbitos em mulheres por câncer. Então, em torno de 19 mil mulheres no Brasil morrem em decorrência do câncer. Ele pode demorar a aparecer? Sim, é após o início da atividade sexual? Pode. No entanto, isso é evitável. A gente pode evitar. Então, todos nós devemos conhecer alguém que, infelizmente, evoluiu com tratamento grave de câncer, ou até mesmo evoluiu para óbito por conta de câncer no colo do útero. Essas mortes são totalmente evitáveis. E a gente começa a vacinar precocemente, com 9 anos, não porque estamos pensando em vida sexual ativa, e sim porque quanto mais cedo toma-se a vacina, maior é a proteção, maior é a resposta imune, mais anticorpos produz. Então, quando ela iniciar a vida sexual, que aí ela define qual é a data, quando, qual idade, ela já está protegida e com alto índice de proteção, porque começou lá com 9, 10 anos de idade. Bom, e o município, ele tem desenvolvido algumas ações, né, em busca de conscientizar pais, conscientizar os próprios adolescentes, as próprias crianças, trabalho feito na escola, né. E aí, Mônica, é um trabalho educativo que precisa vencer a barreira do preconceito que às vezes existe, e como bem disse aí a coordenadora do programa, né, ela também deixou um alerta aí mais específico para os pais. O alerta aí aos pais, dá uma olhadinha no cartão, verifique se está em dia. Normalmente tem algumas vacinas que estão a lápis, que significa que ainda não foram tomadas. Procure saber, né, temos campanhas de sensibilização, campanhas de multivacinação para esse público também. Então, pais de adolescentes, fica aí o alerta, de 9 até 14, 14 anos, 11 meses, 29 dias, tem vacina para ser tomada. Bom, então a gente pode iniciar de novo uma corrente, né, Mônica? Eu gosto do Manhã Total, porque o telespectador do Manhã Total é engajado e pode ajudar a gente nisso. Começa a avisar agora, liga para a amiga, liga para o vizinho, liga para alguém da família, e fala o seguinte, está completo o cartão de vacina aí do seu filho nessa faixa etária, vamos fazer isso, vamos levar, vamos conferir se está tudo em dia, é só chegar na unidade de saúde e pedir para atualizar esse cartão. Em nome da saúde, vale a pena, não vale, Mônica? Isso mesmo, viu, Tânia? Muito obrigada pela sua participação. E é isso mesmo, né, essa corrente para a proteção. Por quê? Como disse a Cláudia, né, o Juliano se acompanhou aqui comigo, existe um preconceito, existe uma barreira, e aí muita gente fala assim, ah, mas eu não vou dar a vacina para o meu filho, para a minha filha, porque tem efeito colateral. Não tem, né? O que é importante, né, a gente está vivendo uma época onde as vacinas foram muito questões polêmicas, né? Exato. Mas a gente está falando da vacina do HPV, que é uma vacina antiga já, uma vacina testada mundialmente, onde nós temos trabalhos robustos, que mostram uma proteção, um aumento da imunidade em mais de 90% dos que tomaram essa vacina, dos que fizeram uso. Existe muito preconceito em relação ao meu filho, minha filha vai tomar a vacina e eu estou estimulando a iniciação sexual. Não é nada disso, né? O porquê se preconiza essa idade mais na infância, aí, nove anos, né? Porque é um período onde ainda não existiu o contato com o HPV. Mais de 80%, 90% das pessoas têm o contato com o HPV ao longo da vida. E se a gente faz essa imunização antes do contato com o HPV, a gente melhora muito a eficácia da vacina. Então, assim, não é um medicamento que não tenha um efeito colateral, mas a gente tem que colocar na balança prós e constras. Quem conhece, quem vivencia um caso de câncer de colo uterino numa paciente jovem em situações dramáticas, entende perfeitamente qual que é o benefício de uma vacina que consegue prevenir uma doença e que pode prevenir até a morte dessa paciente por uma doença evitável. Então, acho que é preciso essa conscientização e fazer com que as pessoas entendam que vacinas também salvam vidas, né? Junto aí com o rastreamento que está sendo proposto agora, junto com o tratamento dessas lesões precoces. Juliano, para esse ano, qual é a previsão do INCA, o Instituto Nacional do Câncer? Os dados do INCA para esse ano são cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no país. Uma doença que pode levar até a morte com esse simples gesto de levar para vacinar e agora com essa ação do Ministério da Saúde, a gente espera mudar essa realidade, né? Sim, é uma doença que a gente tem a possibilidade de colocar esses números lá embaixo aí, falando uma doença evitável, né? Por isso, eu te agradeço imensamente por ter vindo aqui, falado conosco, alertado mais uma vez, esclarecido aí para o nosso público. Como disse a Tânia, é muito engajado, eu tenho certeza que vai multiplicar essa informação. Eu que agradeço a oportunidade. Entendeu? Doutor Juliano Rodrigues da Cunha, oncologista, mastologista aqui também com a gente no Manhã Total. Tânia, é muito engajado.